Meus irmãos, boa noite. A paz, Senhor. Uma noite abençoada para vocês nesta noite de segunda-feira, hoje dia 9 de dezembro de 2024, que o Senhor venha ministrar os nossos corações através dessa mensagem, através dessa palavra aqui no canal. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem os padrões da plataforma aqui do YouTube. Pessoal, a nossa leitura, a nossa meditação nesta noite, o nosso texto base aqui para a meditação vai estar lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo de número 29, diz assim Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Primeiro contexto aqui do texto. O livro de Neemias, ele marca, ele narra uma história de reconstrução dos muros de Jerusalém e da restauração da vida espiritual do povo de Israel, sendo ali conduzidos novamente à sua terra, sendo ali liderados por Neemias, um líder corajoso, alguém dedicado ao Senhor, alguém temente a Deus, ele enfrentou vários desafios para poder restaurar ali a cidade. E no capítulo 13 aqui, nós vemos que durante a segunda vinda, a segunda visita de Neemias a Jerusalém, durante um período de ausência que houve, ao retornar a Neemias, ele se depara com uma série de dificuldades que ameaçavam gravemente a reconstrução. Ao sábado, tinha sido largado, havia uma negligência muito grande no templo e a linhagem sacerdotal estava contaminada, uma série de problemas. E talvez o maior problema que Neemias precisou lidar foi com Eliasib. Eliasib era o sumo sacerdote. E Eliasib tinha feito o seguinte, ele fez uma aliança com um amonita chamado Tobias. Colocou dentro de uma câmara, ou seja, um quarto, ali os móveis de Tobias. E Tobias estava ali, morando dentro do templo. O templo virou um puxadinho para Tobias. Até aí tudo bem, se não fosse o seguinte problema. Um amonita não podia entrar dentro do templo. Era uma ordem expressa do Senhor. Deus tinha proibido, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 ao 6, Deus proíbe que o povo de Israel se unisse aos amonitas e aos moabitas. O texto diz, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. E ainda sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porque eles não saíram ao encontro com pão e água no caminho, quando Israel saiu do Egito, e porque eles alugaram contra Israel Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar o meu povo. Ou seja, a aliança de Eliasib com Tobias contaminou o sacerdote, o sacerdócio se colocou em risco. Toda a pureza, toda a fé judaica, todo o momento de restauração. Irmãos Eliasib, eu em determinado momento ouvi essa palavra do Senhor para o meu coração, recebi do Senhor essa palavra. Foi onde eu dei uma lida com mais calma e alcancei o entendimento do que vinha a ser isso. O inimigo, às vezes, ele quer nos fazer pecar. Ele quer colocar dentro de nós algo que vai ser um ponto de queda, que vai ser ali uma profanação, que vai macular o agir do Espírito Santo. Não o agir do Espírito Santo, mas a limpeza que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo vem e limpa o nosso coração, limpa as nossas vidas. E aí tem ali a atitude nossa de Eliasib. Eliasib permitiu, muitas vezes nós permitimos, com que Tobias more, habite dentro do nosso coração. Tobias tipifica aquilo que é coisa da carne, sabe? Não deveria estar dentro do nosso coração. não deveria estar dentro de nós um sentimento, um pensamento, um desejo, algo que não procede, algo que não deveria fazer parte, algo que Deus abomina, que Deus não deseja. Mas, infelizmente, muitas vezes nós carregamos dentro dos nossos corações no mais íntimo, né? Porque, olha só, Eliasib fez dentro das câmaras internas, ou seja, estava lá dentro no interior do templo, o quarto do Tobias. Então, nós devemos ser a habitação do Espírito Santo, e não a habitação de sentimentos que vão contra a vontade de Deus, e não a habitação de coisas que nos impede de alcançar a plenitude do que Deus tem para nós. Enquanto Tobias estivesse ali dentro, enquanto Tobias estivesse ali em um lugar, Deus não restauraria a cidade de Jerusalém, Deus não restauraria o templo, Deus não restauraria o seu povo. É necessário que ele saísse, que ele saísse. Quando eu falei aqui, li o texto, né? Os amonitas e os moabitas, eles não receberam Israel com pão quando eles saíram do Egito. Ainda subornaram Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então, o Senhor cortou ele e falou, olha, esse povo tá cortado. Tá cortado. E Tobias, é claro que a gente podia entrar, a gente pode, no aspecto da graça. A graça de Deus é maravilhosa. Tobias aqui é uma harmonita. Mas quando a pessoa, ela entende os designios de Deus e ela tem ali uma, uma mudança, um arrependimento, uma transformação, Deus traz para o meio do seu povo. Por exemplo, nós vemos a história lá de Ruth e Noemi. Ruth era uma moabita. Falei que os amonitas e os moabitas estavam arriscados. Tobias era monita. Ruth era uma moabita, mas Ruth encontrou o lugar. A graça alcançou Ruth. Ruth, ela foi ali conduzida a um projeto de redenção, de remissão, porque ela creu. Tobias não. Tobias queria destruir a obra de reconstrução. Tem coisa dentro de nós, às vezes, ou pessoas, eu não vou falar só coisas, às vezes pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que convivem conosco, que querem firmar conosco uma aliança que é profana, que não agrada a Deus. Tal aliança só traz destruição. Tal aliança não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Havia ali, naquele momento, a profanação do templo. Aquela escolha, aquela atitude de Eliasib, não se sabe quais foram os motivos, mas trouxe muita dificuldade. Lá em Neemias 13, versículo 7 ao 9, nós vemos a ação de Neemias para purificar o templo. Ele repreende fortemente Eliasib. Ele lança fora os móveis de Tobias que estavam lá dentro daquela câmara do quarto. Ele ordena que purifique as câmaras. Ele traz de volta os utensílios da casa de Deus, os alimentos, os incensos, ou seja, ele retira o que precisava ser retirado. E ele traz o que precisava ser colocado novamente para dentro. Isso foi uma atitude dele, porque tem hora que nós queremos, né? Que Deus tome atitudes por nós, que são decisões nossas de retirar quem não presta, quem não serve, quem não deve estar mais, quem não deve mais fazer parte e trazer para perto aquilo que deve ser parte fundamental, essencial na nossa jornada. Neemias entendeu. Não havia espaço para Tobias. Não havia espaço para Tobias. Tem muita coisa que não está acontecendo. Tem muita coisa travada, porque tem Tobias na tua trajetória, porque tem algo íntimo dentro da câmara e precisa ser retirado. Deus não vai te revelar aquilo que você já sabe. Você sabe. Retira, minha irmã. Retira, meu irmão, e Deus vai realizar uma obra de reconstrução completa na sua vida. Deus fará uma grande obra. Faça as pequenas atitudes. Tome as pequenas atitudes que precisam ser feitas. que precisam ser tomadas. E você verá o agir, o mover de Deus na sua vida. Deus abençoe vocês nessa noite. Paz, Senhor.